Hoje estamos começando um papo diferente, um papo hoje com conversar com dois garotos que estão começando a vida aí com o futebol, mas que já tem uma, já começam a história já desde bebê, filhos de ex-jogador, filhos de treinador, que estão trilhando esse caminho e nós vamos conversar um pouquinho e conhecer a história deles. Eles não me conheciam, eu já conhecia eles porque já peguei eles no colo quando era um bebê e conheci eles então no começo da caminhada deles e conheci os pais, o Renato Tilão já deu a entrevista aqui então hoje nós vamos conhecer um pouquinho deles e saber como é que tem sido essa trajetória deles no futebol. Então, se apresentem aí, digam os nomes e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a história de vocês. Vamos começar com o Matheus aí. Bom, e aí? Tudo bem? Não sei se começa assim mesmo. Isso aí. Bom, como ele falou, eu sou o Matheus, filho do Tilão, o Renato Tilão, mais conhecido como Tilão. Tenho 16 anos. Eu sou o Pedro. Pode falar, Pedro. Sou o Pedro, também tenho 16 anos, sou o clone do Matheus. É isso que eu ia perguntar, o teu clone, porque o Matheus nasceu primeiro? Não, eu nasci primeiro. Ele que é meu clone. No caso, ele falou errado. Deixa eu começar perguntando pra vocês, como é que foi vocês, aqueles gêmeos que a mãe vestia tudo igual? Mesma roupa, aquelas roupas coro, tudo diferente? Eu estava vestindo tudo igual. Comprava até, tipo, camisa parecida, tipo, como é que eu posso dizer, com o mesmo desenho, sabe? Mas não podia ser cor igual. Ah, sim. Eu queria dizer que nós pareciamos um par de vasos e ela odiava. Então, ela sempre deixou bem diferente. Pra ninguém confundir também. E com isso, vocês viraram torcedor do mesmo time ou mudaram, ou tiveram cores diferentes também? Não. Só por um tempo, né? É, por um tempo a gente pegou o mesmo time quando criança, depois eu segui o sangue de ser corintiano igual o meu pai e o Matheus virou a casaca e virou o flamenguista. Ai, ai, ai. E no Rio Grande do Sul, nada? Nada, nada. É que nós passamos muito tempo, né, viajando aí. Quando chegou no Rio Grande do Sul pra ficar mesmo, nós já estávamos com o time decidido. Ah, sim, sim. Vou falar um pouquinho com o Matheus e com o Pedro. A gente tem umas histórias, tanto no Brasil como fora do Brasil, de gêmeos no futebol, né? Tem o Diego e o Diogo, que eram aqui do Internacional. Tem o Fábio e o Rafael, que foram pro Manchester United, que são brasileiros. Tem o Cássio e o Rafael também, que eram os zagueiros, que jogavam no Havaí. Tem também o Frank e o Ronald de Boer, que eram holandeses, jogaram no Ajax, Barcelona. E vocês estão tentando trilhar esse caminho aí no futebol. Eu queria saber se vocês começaram esse desejo do futebol juntos, na mesma idade. Se teve algum dos dois que começou a gostar de bater uma bolinha antes, ou por estar acompanhando sempre o pai e os dois foram ao mesmo tempo. Eu acho que foi ao mesmo tempo, né? É, eu acho que pela influência de estar sempre no meio do futebol, eu acho que a gente se apaixonou desde a barriga, vamos dizer assim. É, como a gente pode dizer que desde que a gente se conhece por gente, a gente não gosta de futebol. É, a gente lembra de jogando e... Por estar dentro do futebol, acompanhando meu pai, eu acho que isso incentivou muito pra nós. E aqui, nesses gêmeos que eu falei, só o Rafael e o Cássio lá do Havaí, que eram os zagueiros, os dois eram da mesma posição. Vocês têm a mesma posição ou jogam em posição diferente? Não. Posição diferente. Posição diferente. Ele é destro e eu sou canhoto. Ele joga de lateral e às vezes também faz um atacante. Eu faço o meia, volante e também posso fazer o atacante pela esquerda. Ah, legal. E vamos conversar assim, pensando no futebol. Vocês viram o pai jogar, claro. E se toda criança brasileira já gosta de futebol e já deseja ser jogador, pra vocês isso mais ainda. Mas também vocês passaram, mais novos, porque o pai de vocês já parou há algum tempo, mas passaram aquela coisa de às vezes estar longe do pai também, porque o pai sai pra jogar e às vezes morre em cidades diferentes e tal. Isso chegou a passar na cabeça de vocês em pensar nisso ou a paixão pelo futebol foi maior do que ver essas diversidades? Eu acho que chegamos a pensar sim, até por viver na pele, né, que é a saudade. Na época a gente era bem criança, então a gente não entendia muito, mas eu lembro de ver, às vezes, a situação de ver minha mãe como ficava e a saudade, né. Mas o sonho eu acho que sempre foi o maior, sabe, o desejo de ser jogador e entender. Meu pai sempre deixou muito claro que ele saiu muito cedo de casa e teve que deixar os pais colocar o mochão nas costas e seguir em frente. Então eu acho que isso sempre ficou muito claro pra nós, sabe. É, é uma coisa que eles eram também nos preparantes e diziam, nossa, vocês querem ser jogador de futebol, vocês vão ter que preparar, porque vai dar saudade muitas vezes, se tiver família, coisa assim. Até pela cobrança de um jogador de futebol, né, se for um time grande, assim, é uma cobrança muito grande. E a gente via desde pequeno e nós às vezes sentíamos saudade, mas como ele tava jogando, né, o que a gente sonhava era dizer, não, a gente ia estar lá com ele, né. Apoiava sempre, não tinha muito problema, assim. E vocês hoje jogam na categoria de base do Glória? Jogamos, jogamos sim. Nós passamos um tempo, nós jogamos sub-16. Sub-16. Vocês chegaram aí no Juventude, não foi? Isso, nós tínhamos 11, 12 anos, aí fomos chamar, fizemos um jogo lá com eles, contra eles, e o treinador lá chamou o nosso pra ir lá, e daí ficamos algum tempo. Não jogamos muitos jogos, muitos jogos, mas ficamos um tempo, depois paramos, porque daí como o Caxias é uma cidade meio longe daqui, ficava sempre nessa de viajar pra lá e voltar, viajar, voltar, não tinha uma idade pra conseguir um alojamento. É, a gente era muito pequeno ainda, então chegava até a ser muito pro meu pai também, né, que ele trabalhava aqui, tinha que estar sempre dando um jeito de levar nós. Aí a gente parou de ir por um tempo, e depois voltou, e fizemos um jogo de novo contra eles, e o cara nos chamou de novo, e daí ficou na mesma, de ficar indo e voltando. É, aí a gente foi pelo tempo que mais conseguimos ir, né? Foi ali por um ano, um ano e um pouco, e daí depois não deu de novo. É, deu na mesma, porque tava saindo, tava sendo difícil, sabe, conciliar tudo, horário e viagem, tudo assim. Porque até nós treinávamos lá e tá aqui, né? Nós treinávamos lá, uma ou duas vezes por semana, ia viajar pra lá e treinava aqui e jogava por aqui e por lá também. Aí ficava difícil, né, conciliar os dois. Aí vocês estão falando que tinham que conciliar a viagem de ir pra lá, pra Caxias, treinavam lá, também treinavam aí em vacaria, e tinham que conciliar com estudos também. Como é que era a cobrança aí do pai e da mãe nessa questão do estudo? Era puxado. É, assim, a gente estudava, estudava de manhã, sabe? Então a gente estudava, até sair almoçar e direto do almoço sair viajar. E às vezes sair até mais cedo da escola pra dar tempo de chegar lá pra treinar. Ou até de jogar, senão não dava, sabe? É, aí era meio puxado pra nós, porque às vezes nós chegava cansado na escola, né? Os horários de estar treinando e tal. E aí minha mãe sempre foi bravó, se não for ir bem no estudo, a gente vai ter que... É, também tira futebol. É, se não vai bem no estudo, vocês não fazem nada. Sempre foi muito claro. E a gente sempre foi muito puxado nos estudos. É, isso ajudou um pouquinho. Mesmo com o cansaço, a gente sempre foi muito se cobrar um do outro, tanto dentro de campo quanto fora, seja em estudo, seja no futebol. E isso sempre nos ajudou, sabe? De sempre manter o foco em uma boa meta. É, como a gente tinha um histórico bom, assim, na escola, de nota boa, coisa assim, as professoras se tornaram nossas amigas. Então, ela até nos apoiava, assim, tipo, ah, a gente sabe que vocês têm viagem, então vamos ajudar vocês nessa parte, coisa assim, sabe? Então foi mais tranquilo conciliar, assim, mas era cansativo, velho. É cansativo. Até em dia de prova, que nós tínhamos que fazer prova e depois sair viajar, sabe? Às vezes fazia correndo e já saía, é, com a cabeça ali, nervosismo e tal, enfim. E é... Tá, agora... Certo, né? Agora, na pandemia, tá tudo meio parado. Vocês estão treinando aí com o pai de vocês? Agora sim, porque aqui em Vacaria começou a liberarem mais, sabe? O governo aqui começou a dar uma liberada e tal. Antes nós estávamos fazendo só um personal bem separado, tomando todos os cuidados específicos, né? Pra não perder, né? Tudo aquilo que a gente estava construindo no meio do ano, seja fisicamente, seja tecnicamente. E agora estamos voltando aos poucos com a base. Ainda não temos jogos, mas estamos voltando com os treinos, principalmente. No meio da pandemia, quando parou, parou tudo mesmo. Daí nós só treinamos com o meu pai, sabe? Tipo, um personal ali sozinho, aqui em casa mesmo. E até hoje, todas as vezes que jogaram, foi no mesmo time ou vocês já jogaram contra? Eu acho que foi no mesmo time, né? Ah, acho que só no mesmo time. Ainda não tivemos uma experiência de jogar um contra o outro. Já treinamos, sabe? Tipo, ah, joguinho interno, por exemplo. Como é que eu posso dizer? Tipo, aqui no treino mesmo, sabe? Monta um time pra lá, um time pra cá e vamos... Aí sim. Aí às vezes até a gente se pegava meio assim, né? Coisa de irmão mesmo. Mas jogar, jogar assim, valendo, acho que não. E pensando agora no futuro, começa a abrir as portas, carreira profissional e tal. Pode ser que abra pra um lado, pra outro, pro outro. Como é que vocês estão? Como é que vocês pensam isso pro futuro? Vocês estão se preparando psicologicamente pra isso? Pensando, poxa, tô com 16 anos, quase 17. Daqui a pouco vem uma oportunidade, tenho que ir pra um Grêmio. Vou ter que ir pra Santa Catarina, sair de perto dos pais. A gente sempre ouve que pra gêmeos se desligar é mais difícil também, porque ficaram nove meses juntos na barriga, depois nasce, todas as fases são iguais. Como é que vocês têm pensado nisso, assim, pro futuro? É, a gente foi sempre parada, né? Podemos dizer pela minha mãe e pelo meu pai, que eles sempre falaram assim, ó, uma hora não vai seguir um caminho, outro outro, sabe? Seja no futebol ou não. Porque, por exemplo, se o Pedro, enfim, assim, quiser mesmo futebol, ele conseguir, enfim, ele vai sair e uma hora ou outra ele vai se afastar. Então, ela sempre nos preparou, nos ensinou, dizendo, ó, uma hora vai chegar, vocês preparam isso, preparam a cabeça de vocês pra isso, aproveitem enquanto podem, enquanto podem estar juntos e tal. E a gente sabe que o futebol também é muito difícil, né? A gente não pode se iludir também, porque dependendo da situação, vai pra lá, às vezes pode não dar certo, como pode dar. A gente tenta e continua a acreditar, vai dar e sonha e manter o pé no chão também, não vai. Mas a gente tem se preparado, sabe? Tanto mentalmente, quanto também a questão dos pais e ficar longe dos pais. Ano passado nós tivemos uma experiência de ficar uma semana, fomos jogar um torneio e fora, sabe? Ficamos um tempo e já experimentamos pelo menos um pouquinho do que é isso, sabe? Então, aos poucos nós temos aprendido, sabe? Com toda essa situação e nos preparados. É, e eu acho que posso falar pro nós dois, que nessa questão, ah, se eu ver o Pedro ter uma oportunidade, eu vou ser o primeiro a torcer pra ele, dizer, ó, pega e vai, sabe? Pega e vai que agora é tu, sabe? Vou torcer por ele, vou incentivar ele, até se ele tiver num time contra, claro, né? A gente vai ter, se tiver que jogar contra ele... Se tiver contra cada um por si. É, é, mas ainda assim eu vou incentivar um pelo outro. É, torcendo um pelo outro. E cobrando também, né? Sempre um do outro. E aí o Pedro comentou, né? Que a gente sabe que o mundo do futebol, ele não é pra todos. E é difícil. É, vocês já estão com 16 anos, começa a chegar naquele momento, mais um, dois anos aí você já tem que ter uma decisão, saber se vai realmente, se não vai. É, agora pra vocês individual, vocês teriam outra coisa na cabeça já pensando assim, ah, um plano B, se de repente o futebol não for, ou ainda isso não, é difícil ainda de pensar? Quer falar primeiro? Pra mim é difícil. Eu acredito no Matheus não, porque... Pelas coisas individuais dele, mas pra mim é difícil, porque eu ainda tô me descobrindo, vamos dizer assim, sabe? Em certas áreas, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu planejo seguir. Porque a vida do jogador também não é muito longa, né? Vai até uns 30, 35, 40, dependendo de como é que for a carreira. E o que que eu vou fazer depois, sabe? Então já é uma coisa que já fica na cabeça. Então já temos pensado também, se caso não dê certo, o que que a gente vai fazer? É, e desde pequeno a gente também teve essa mentalidade. Nós fomos ensinados com nossos pais, ah, ó, já vai preparando. Pelo menos os estudos vocês têm que garantir, né? E se o futebol não dá certo, vocês têm que ter alguma área pra... E pra nós foi mais difícil, né? Porque o futebol sempre desde criança foi um plano A, um plano A, assim, gente. Quer ir, quer ir, não sei o quê. Aí, agora, quando a gente vai chegando o funil, né? Que nem meu pai fala. Vai apertando o funil. Vai chegando uma hora que é sim ou é não. E daí a gente começou a pensar nisso, né? E até conversar, ó, o que que a gente vai fazer, sabe? E eu... Eu acho que o Pedro até não, mas eu ainda tenho umas outras áreas que eu me identifico mais, sabe? Ah, que eu já sei. Ah, eu posso meio que tentar isso aqui ou tentar aquilo ali. E eu acredito que se não der, mas Deus sabe todas as coisas, né? Então, acredito que vai dar certo o que Deus quiser, né? Deus prepara tudo. O Pedro falou uma coisa bem interessante, porque mesmo dando pro futebol, já ter esse pensamento de algo, de um plano B, pode ser que não seja um plano B, pode ser o plano A pra depois que encerra a carreira, né? Porque, como tu falou, é curta e a gente tá falando de atleta de 36, 37, 38 anos, atletas de alto rendimento e diferenciado. Atletas que eram, geralmente, esses que vão muito mais longe, é que eram muito habilidosos, então eles conseguem superar a parte física com habilidade, mas que na grande maioria, se você pensa aí, 30 anos já tá quase acabando, assim. Depende, aqueles que são só físicos, só correria, 30 anos já tá começando a... Então, é uma carreira muito curta, né? E, às vezes, pensar nessa segunda questão, ela é importante. Eu quero fazer uma brincadeirinha aqui com vocês. Eu vou perguntar umas coisas aqui e vocês vão me dizer quem é quem. Tá? Todo mundo acha que o gêmeo é igual, mas tem diferença aí. E, primeira coisa que eu queria saber. A gente sabe, eu tenho dois filhos, então a gente sabe que criança já é competição o tempo todo. Vocês são competitivos entre vocês? Olha, eu sou mais de boa, mas esse aqui... Eu sou bem competitivo, bem mesmo, desde criança. Sempre foi... Mas acho que sempre foi meio saudável a nossa competição por um... Sim, sim, é que tem criança que não tá muito nem aí. Geralmente, quem já tem uma tendência de ir pro esporte, ele já tem isso nato. E até é bom pro esporte, né? Mas entre vocês, assim, sempre teve essa coisa de ser o primeiro a pegar o melhor lugar na janelinha do carro, o seu... Ele sempre foi muito... Tem que ser, ele tem que tá com o melhor, bem dizer assim, sabe? E eu... É o mais velho, né, Pedro? É, respeita, né? Um minuto, mas tá valendo. Aí... Não, e aí ele sempre usou essa comigo. Ah, eu sou mais velho, tem que dar um respeito, tem que ter respeito, coisa assim. Isso que é um minuto, né? Ele nasceu um minuto, ele nasceu e depois um minuto depois fui eu. Então, não pode se gabar tanto, mas eu tenho que respeitar, né? O mais velho. Mas, assim, eu acho que isso até aumentou quando a gente começou a jogar mais, sabe? E daí meu pai colocava um contra o outro, aí, né? Ele não podia perder. Não podia perder, senão... Então, isso foi aumentando aí até dentro de casa, né? Ah, começou a... Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Daí a gente começou, né? Porque gêmeos... Acho que todo gêmeo deve ter alguma coisa, né? Todo irmão. Porque dar uma coisa é sempre pros dois, né? É. Não tem essa, ah... Então, sempre vão querer... Um vai querer o melhor, o outro, às vezes, não vai querer muito aquilo ali, não gostou muito, coisa assim. Mas a gente nunca foi muito de brigar, sabe? A gente teve muito irmão que briga muito, briga muito. A gente sempre discutiu, como todo irmão. Minha mãe e meu pai sempre foram muito na linha com nós e qualquer vez, até hoje, quando a gente... Se a gente brigar ou sair do ponto, a gente já leva um puxão de orelha. Então, a gente sempre mantém o muito respeito. E no futebol, quem é o mais competitivo, assim? Aquele que, se perder um jogo, sai mais chateado, não quer falar com ninguém quando termina o jogo. É os dois? Nenhum? Ou tem alguém que é mais? Acho que nós dois somos meio assim, mais, né? De sair... Na raça, né? Do futebol. De querer ganhar a qualquer custo. E se cobrando também, né? Saiu, ah, hoje eu não consegui. Tô brava comigo mesmo também. Não deu certo. E hoje eu não tava no bom dia. Mas eu acho que ainda mais ele. Como eu falei, desde criança ali a gente jogava. E se eu ganhava, ele saia e não falava comigo. Sabe? Não... Nem papo comigo. Não sei se não travou. Não, mas o áudio ficou bom. Pode continuar. Oi, tá ouvindo? Travou? A câmera pra nós é travada aqui. Não, mas deu pra... Não, tá dando pra ouvir bem. Travou a imagem, mas o áudio continua. Tá, vou fazer outra pergunta aqui. Quem é o mais preguiçoso pra levantar? Aquele que os pais tinham... Tem que chamar meia hora antes pra acordar devagar, se arrumar. Aham. É o Matheus? É, esse é o Matheus. Eu sempre fui... Meu pai acorda geralmente mais cedo. Gosto de tomar um chimarrão. E eu acordo sempre mais cedo, sabe? A gente sempre tem as tarefas de casa pra fazer, pra arrumar e tudo mais. E o Matheus sempre fica na cama. Ele demora uma meia, uma hora pra mais pra conseguir acordar, acordar mesmo. Às vezes ele levanta, mas ainda tá dormindo. Não é à toa que foi o primeiro a sair, né? É verdade. Quem é o dos dois, o mais habilidoso com a bola? Ai, ai, ai. Quero ver. Eu não sei. Não sei dizer. Eu não vou exaltar aqui, mas eu acho que é ele. É, eu não sei dizer. Mas eu não sei responder mesmo. É de perguntar pro treinador, né? Ai, ai, ai. O treinador não vai falar. Pois é. Não sei. Então tá, vamos ficar no empate aí. E quem é o mais inteligente no jogo? Não inteligência, assim, de estudar mais, tá? Mas o que pensa mais, assim, no jogo consegue entender mais rápido aquilo que o treinador passa. Vai ser empate também? Eu acho que ele ainda. Eu acho que ele ainda. Porque ele, eu tô sempre mais quieto, sabe? Mas, tipo... Eu acho que até pela posição, né? Eu ia falar. Volante e meia é o cara que vai armar, que vai olhar o jogo e... Que tá sempre ali, né? Vai cadenciar a bola e vai virar e vai, sabe? E eu sou o cara que fala muito no jogo, então tá toda hora gritando com todo mundo. Às vezes é até chato, mas sou o cara que tem que tá mil. Então, eu acho que... Mas nessa questão de fazer o que o treinador perde, eu acho o Matheus. Quando tu perde, ele faz, sabe? É simples, mas faz. É, o que eu ia falar é que depende muito da posição, né? Tem posição que é cobrada uma coisa, posição que é cobrada, às vezes, mais coisa em tal área, assim. Depende muito da posição. Então, eu acho que aí não posso dizer que é melhor um ou melhor o outro, mas... Eu ainda acho melhor ele, porque eu sempre tô vendo ele na posição dele falando Ó, a gente tem que fazer isso aqui. Ó, tá errado. Olha o sistema que nós estamos jogando. Ele tá sempre pensando um pouquinho mais à frente, sabe? Talvez não, mas... Mas eu ainda acho melhor ele por causa desse sentido, assim. Tá sempre olhando mais pra frente, não só agora. Tá, e a última pergunta aqui. Quem é o que treina mais? O que puxa a fila dos treinos físicos aí? Matheus. Com certeza, Matheus. É. É... A maioria, né? Eu tenho que dar, às vezes, um puxão nele que ele diz, ah, tô cansado. Ah, com isso aí eu digo, não, vamos. Vamos, porque ele não precisa, né? É, mas eu dou um miguezão, acho. Então... O Matheus me puxa bastante. O Matheus compensa a preguiça de sair da cama e tá no treino depois. É. Exato. E nessa coisa de treinar junto, como é que... Pra vocês, o que vocês pensam, assim, por ser em dois, a mesma categoria, isso ajuda, assim, um puxar o outro quando um tá desanimado? Como é que... Como é que tem sido isso pra vocês, assim? Porque tem hora que você está falando, foi lá pro Juventude, aí vê que parece que vai melhorar as coisas, de repente volta de novo. Pra se manter, se manter, assim, focado nisso, vocês acreditam que por ser os dois, isso tem ajudado vocês? Eu acho que eu posso dizer que bastante, né? Que a gente tá sempre conversando, sabe? Ah, não tô muito legal, essas coisinhas, até, tipo, ah, não ando jogando muito bem, eu falo pra ele, ó, não ando treinando muito bem, eu não acho isso, aquilo, daí ele vai me incentivando, ele vai falando, ó, eu acho que tu tem que melhorar nisso e nisso e nisso e nisso e nisso, mas tu não pode esquecer que tu também tem acertado nessa área, coisa assim, sabe? Ah, o que tu tá errando é isso, ó, coloca na cabeça que tem que fazer isso, coisa que a gente, às vezes, um não vê, o outro vê e lá vai lá e fala, sabe? Então, acho que a gente pode... A gente é até sortudo, né? Treinar junto, daí um sempre cobrando o outro, além do pai, né? O pai já entende muito. Mas daí, ó, o Victor tá desanimado, o Bruno chegando nele e fala assim, ó, vamos treinar mais, vamos isso, aquilo, e até, ah, assim, por exemplo, aconteceu um ano passado de um time chegar nele e chamar ele, sabe? Pra jogar uma copinha, sabe? E aí eu não fiquei triste, eu fiquei, tipo, bah, eu vou incentivar ele e ele, ao mesmo tempo que ele viu que num time chamar também, ele me incentivou, ah, não, vamos continuar treinando e no fim ainda chamaram os dois, sabe? No fim, nossa. Mas, sabe, é essa coisa, de um incentivar o outro, mesmo até quando um fica mais atrás ou coisa assim, tá sempre puxando o outro sempre que der. Eu acho que a gente é muito privilegiado também de não só ser irmãos, mas como pai, como treinador, né? Às vezes ele tá se cobrando muito dentro de campo, as coisas não tão dando certo, mas ele e meu pai já tem uma visão geral de como eu não me vi em campo, sabe? Então, às vezes pode dar, ó, naquilo ali que tu realmente errou ou não, tá certo, você que tá se cobrando demais e a gente vai se ajudando, entende? Um suportando o outro. Eu acho que é bem importante isso, porque às vezes, com cabeça de juventude, né? Na juventude, às vezes, a gente criou foco de algumas coisas e, não, volta pro futebol, volta. Muitas vezes é da idade, né? É, e coisa de adolescente, né? Mas a gente tá falando do pai aqui, mas a mãe também, a mãe de vocês, eu conheci fazendo faculdade de educação física junto comigo. É mais mãezona ou é dessas também, por ser da área também, de cobrar, de estar em cima, como é que é? É das duas, eu acho. É das duas, é. Eu acho que é um pouco das duas, meio mesclado. Mais equilibrado, né? Porque, assim, eu posso dizer que a nossa família inteira é esportista, né? Tem sempre alguém envolvido com esporte. E aí, ela sempre foi de cobrar muito, sabe? Porque ela acompanha o meu pai, então ela sempre cobrava o meu pai também, auxiliando ele, coisa assim, dizendo, vai lá, olha, se jogou aí, tu não jogou muito bem. E ela meio que sempre fez isso também com nós, né? Olha, se jogou aí, nossa, tava meio mal, Matheus. Nossa, eu tava... Também elogiando, olha, hoje vocês foram bem. Olha, fez uma batida, uma jogada, fez uma partida boa, coisa assim, então... Mas também não deixando de falar, ó, veio que a gente tava triste e dizia, não, não desanima, sabe? Só foi uma partida, coisa assim. Os elogios deles são sempre os mesmos, tá bom, mas pode melhorar. É, 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 sempre a mesma coisa. Lá da esportista, mas ela também, ela ainda mais, sendo essa mãe, sabe? De chegar e dizer, não, vai melhorar, sabe? Ah, vamos treinar mais, isso e aquilo, sabe? De mãe mesmo, sabe? De abraço de pai. É, eu tô perguntando porque geralmente o pai, naturalmente, se não é treinador, o pai já cobra mais do que a mãe. O pai vai em cima e a mãe vem dar o carinho e tal. Aí, o pai sendo o treinador, eu penso, eu olho por mim, a gente acaba cobrando, querendo ser mais exigente também. E a mãe sendo do meio também, do esporte, acaba sendo menos, passando menos a mão na cabeça também. Então, a cobrança acaba sendo dos dois lados, né? É, aham. E tem a mana que veio... Qual a diferença dela de idade pra vocês? Oito anos. Oito anos. Ela é do esporte também? Gosta de estar junto? Como é que é? A cama. É. Tá sempre, sempre. Ela tá sempre junto, meu pai, vai dar aula, seja pra agruzada menor ou pra adulto, ela tá sempre junto, ela gosta. Ela ama estar correndo, andando em bicicleta, jogando bola, qualquer coisa que envolve o ar livre, ela tá junto. É, até que eu falei ali que a gente treinou, meio pandemia ali, só o personal pro meu pai, ela via a gente treinando, ela queria treinar junto, sabe? Não importa se o que a gente tava fazendo era pesado pra ela, pra ela ser uma criança, se eu tinha que correr a mais, e ela vai, sabe? Não tá nem aí. E ali... A gente tava correndo no campo, sabe? E aí, ela chegou lá, viu, tava lá toda faceira, quis correr também. E pra nós, que já era meio puxada, ela tava lá, correndo. Tinha problema pra ela. E eu vi que ali na escolinha do Glória tem feminino também, né? Tem, aham. Ela tá jogando também futebol ou gosta mais da corrida? Tá treinando futebol. A gente até incentivou ela pra ela ser maiorzinha, sabe? Ela é a maior da turma dela, da idade dela. Incentiva o vôlei, né? É, por ser alta. E tem uma... E até porque o feminino no vôlei é um pouquinho maior, né? O futebol, agora que ele tá começando a erguer mais, mais crescido. Mas ela não, ela dizia, eu gosto de futebol. Eu quero ser jogadora, né? Eu quero ser jogadora. Igual o meu pai, né? É porque vocês pegaram ainda uma parte do pai de vocês jogando. Ela já não pegou, né? Ela já não pegou. Embora o Tilão jogue ainda, né? Uns... Os veteranos aí, né? É, ele... Só que ainda que não é tanto, né? Por exemplo, nós era, tipo, toda semana, todo mês, era envolvido com isso direto. Até por ser o sustento, né? Da família. Nós tá sempre indo pra lá, pra cá. Ela acha que viu o meu pai jogar, mas ainda não é tão... Tão, como é que eu posso dizer, tão exigido que nem nós vivemos, né? Tipo, ah, precisa, ele precisa jogar bem aqui? Não, é mais veterano, é mais tranquilo. Ela acha que ela ainda cresceu mais vendo nós, né? Treinar e sempre... Mas eu acredito que ela também foi muito influenciada porque... Todo o legado que ficou, né? Então, as pessoas sempre chegam no meu pai e ele sempre cresce com um treinador e um ex-jogador. Então, pra ela, tipo, nossa, meu pai é esse jogador, sabe? É, então ela sempre foi muito influenciada. Nossa, eu quero ser jogadora. Meu pai foi jogadora. Então, eu acho que ela também foi muito influenciada, apesar de não viver esse tempo. Tá, pra gente encerrar aí, eu queria que cada um pode começar pelo mais novinho, pelo Pedro aí. Eu queria que deixasse, assim, o que que você pensa, tem de planos pra ti, de metas? Esse ano já tá praticamente encerrado, a gente vai ter que manter o físico pra não perder o ano. Mas, o que que pensa pro ano que vem, assim? Vocês estão em que ano na escola? Segundo ano do ensino médio. Então, o ano que vem é o último ano de escola. Já começa a entrar no sub-17, já quase indo pra um júnior. Idade de competições importantes. Cada um individual, um tapa o ouvido aí pra não ouvir o que do outro, pra não copiar. E o que que pensa a gente tem planejado? A gente tem as metas longas e a gente precisa ter algumas metas curtas pra gente ir seguindo, assim, né? Eu sei que eu vejo vocês no Facebook, vocês têm bastante contato também com amigos na igreja e estão sempre envolvidos e tal. Mas o que que pensa, assim? Pô, é o último ano de escola, começam as decisões maiores no futebol. Eu gostaria, ah, é provável que eu consiga estar num time aqui, mais perto aqui da região. Tem o interesse, de repente, pra um eixo de clubes maiores. O que que tem pensado, assim? Começa pelo Pedro, depois o Matheus fecha o ouvido aí, depois fala o Matheus, fala. Ah, eu acho que o ano não tá perdido ainda. Por mais que a gente já tenha passado uma boa parte, eu acho que a gente tem que... Como a Marta fala, chorar hoje pra sorrir amanhã, né? E se dedicar, trabalhar. Entender que o futebol não é fácil e pode dar certo como pode dar errado. Como você falou, a gente é muito envolvido com a igreja, então a gente... A gente mantém a fé em Deus que pode dar certo, sabe? A gente sabe que Deus tá no controle de tudo e que se der certo, tudo bem. Se não der também, tudo bem. Mas a gente sonha com isso, sabe? Primeiro, manter o estudo. O mais importante é até que o futebol, principalmente o estudo, porque se tem alguma coisa errada no caminho, o estudo a gente tem. E começar a pensar numa profissão, talvez uma educação física ou alguma outra faculdade. Segundo, tentar o futebol, né? Não desistir, por mais que talvez aperte o funil e tentar até onde der. Se não der, tudo bem, mas bola pra frente, né? Mas a gente... Dependendo do que aparecer, sabe? Pode ser que apareça um time bom, grande, como pode ser que apareça um time perto aqui, algo um pouco menor, mas é o sonho, sabe? Independente do lugar, é começar vindo a escada desde baixo, pra chegar lá em cima. E acho que é isso, né? E começar por essas etapas menores, pra lá na frente a gente alcançar o objetivo que é esse jogador. Eu vou falar uma coisa que eu tava pensando até no meio da pandemia, que com tudo isso parado vem um certo desânimo, né? Bah, todos esses meses parados de futebol, coisa assim. Daí, acho que é normal, né, até, pra todo mundo vir esse desânimo. E aí eu pensei uma coisa assim, até, comentei com o Pedro, onde é que eu quero estar daqui cinco anos, sabe? Quem que eu quero ser, tanto na vida profissional, como igreja, como tudo, sabe? Então, eu já venho, já preparando a cabeça, sabe? Ó, pode dar, como não pode dar, mas o que que eu vou fazer se não der? E o que que eu vou fazer se der? Sabe? Então, acho que ano que vem, a nossa maior meta é terminar os estudos, né? Terminar o ano, terminar o colégio, é bem... Pra terminar isso de uma vez, né? E o futebol, eu acho que Deus vai preparar o caminho, né? Vai apertar o funil, isso a gente já sabe, já tendo que estar preparado, porque a gente já foi avisado, né? Desde criança, meu pai fala, vai chegar uma idade, e sim, eu não. Então, a gente tem que estar preparado pra isso, e deixar Deus escolher, ah, se vai, se tiver uma oportunidade, um clube, eu acho que eu posso falar pra nós dois que a gente vai querer ir, né? Mas é aquela dependência de Deus, se Deus disser que sim, a gente vai, se não, também, então, sonhando sempre. Se tiver que ir pra um lugar, assim, ah, que não seja tudo aquilo, mas que seja pra ali, nós vamos, né? Mesmo que tem que passar perrengue e coisa assim, eu acho que é um preço, né? É como o Pedro falou, uma escada, a gente não começa lá de cima, a gente começa lá de baixo, e vai subindo, né? Conforme a carreira der certa, a gente sobe lá em cima. Mas o nosso sonho é jogar mesmo profissionalmente, então, independente do lugar que a gente estiver, se estiver jogando ali, é isso. E preparar também a questão ministerialmente, né? Sonhos, assim, que a gente tem dentro da igreja, coisa assim, tá sempre crescendo, né? Tudo é um aprendizado. Tanto fases boas como fases ruins, a gente tá crescendo, né? É, e independente se virar jogador ou não, se tem uma outra profissão ou não, sabe que pessoas nós vamos ser em meio a tudo isso. Porque tem muito jogador que não tem a cabeça boa, joga em time grande, mas perde tudo por causa de farra, por causa de... Então, acredito que meu pai sempre colocou uma mentalidade em nós, através da igreja e todas as situações que nós vivemos, de ter uma cabeça boa, sabe? Pra lidar com isso, pra não se perder nesse mundo, não se perder em drogas, vamos dizer assim também. Então, em meio mesmo, em meio a futebol, estudos, qualquer profissão, a gente tá muito preocupado também com quem a gente vai ser em meio a tudo isso, sabe? E o futebol também influenciou muito nisso, né? Porque desde criança a gente foi vendo muito guri que chegou lá de um jeito, saiu do outro. Uns que chegaram bem virados, sabe? Com uma mentalidade totalmente fora. E o futebol influenciou a melhorar. É, eles mudaram até porque tem muita gente, muito guri que não tem pai, muito guri que não tem mãe, chega lá e se depara com professores que dão essa atenção a mais, sabe? Cuido, que às vezes cobro, que falam mais, às vezes. É, com essa disciplina mesmo. Então, eu acho que isso a gente vai levar a própria vida, né? A disciplina dentro do campo como fora do campo, né? De respeitar, de se cobrar, de ir atrás, né? Porque futebol tem que ter garra, né? É como vencer. É que nem os obstáculos da vida. Às vezes a gente vai se deparar com coisa que é só na garra, né? Nós temos que ir mesmo... O não já tem em todo mundo, né? Tem que correr atrás do sim. É verdade, isso aí. Então, nessa questão assim de atão, como é que tá o coração de pensar que prepara a malinha e vai, tempo longe de família e tal. A pandemia deu uma ajudada nisso, né? Porque a gente tá tão próximo agora que junto com a família e tal, que dá pra aproveitar bem pensando que daqui a pouco a gente se afasta, todo mundo de novo, né? Pro trabalho, de repente viagem. Mas como é que tá o coração nisso, assim? Então, como vocês falaram, o pai de vocês sempre falou aí desde o início, pra você estar preparado. Vocês se sentem preparados pra isso? Falta um tempinho ainda, né? Falta anos, mas... Vocês chegam a pensar assim? Eu acho que a gente já vai saber se tá preparado na hora que chegar, né? Porque a gente pode dizer agora ah, tô bem com isso e aquilo, mas quando chegar a hora que é aí que o coração aperta, né? Eu acho que se a gente pensar ah, por a gente viver junto, tanto eu como ele, né? Sempre tudo que a gente fazia era junto. Tanto como o primeiro dia na escola era junto, sabe? Tudo que a gente fazia. Então, afastar isso, eu acho que isso vai apertar um pouco o coração. E já aperta se nós começarmos a pensar tanto assim a longo prazo. Ficar longe da família, longe da irmã, longe dos amigos até. Mas eu acho que como a gente já vem preparando isso, acho que vai ser um pouco mais fácil. Não vou dizer que nós não vamos sentir essa perda, sabe? de estar longe. Mas eu acho que vai ser um pouco mais fácil porque a gente já tá focado, né? Ó, porque a gente quer isso. E querendo ou não, isso ajuda, né? Isso ajuda bastante. Acho que eu posso dizer por nós dois nessa parte, né? Não sei se tá diferente. É como ele falou, a gente pode dizer que tá preparado e chegar na hora e não tá. Então eu acredito que uma parte a gente pode estar preparado e outra a gente só vai ver mesmo na prática. Uma coisa que eu esqueci uma coisa que eu esqueci de perguntar fora do futebol vocês têm as mesmas características assim, das coisas que gostam? Eu vi que o Matheus toca guitarra ali, questão de música e tal. Vocês, tudo parecido ou tem coisas que o Pedro já não gosta tanto? Tipo, música. Vocês têm as coisas separadas? Assim, como é que é? Fora do futebol. Acho que tem muito gosto, muito diferente, sabe? É. Mas também uns bem parecidos. Questão de música. A gente escuta música bem parecida assim. Às vezes eu pego ele escutando uma música que eu não conheço e digo, ó, gostei dessa música aí. Qual que música que é? Enfim, porque é um estilo mais parecido, sabe? Não é igual, mas é parecido, né? É um... O Matheus, ele toca violão, guitarra, baixo, teclado e eu toco só bateria. Mas eu só gosto da bateria, sabe? É porque teu tio toca bateria, né? É, meu tio, ele toca na Argentina. Ele fez um tour? É tour o nome? É. Ano passado pela Europa. Então ele sempre me influenciou muito. Tanto na área da música quanto na área do futebol, nós sempre fomos muito apegados, sabe? E a gente acabou seguindo os passos. Até por estar envolvido com a igreja, né? Desde a igreja, essa área aí. Na igreja envolve muito a música também. Como a gente estava muito envolvido, então sempre caminhando em direção da música. E é uma das coisas que o Matheus planeja fora do futebol. É algo semelhante à música, sabe? Então é isso aí, gente. Vamos encerrar esse papo aí. Dois jovens talentos aí, tentando trilhar o caminho no futebol, tendo já uma referência em casa. Isso é uma coisa muito boa. Quem dera, quando criança, todas as crianças que desejam futebol tivessem essa referência em casa, né? Que não mostrasse só o caminho, mas mostrasse as dificuldades também. E tem aí o Bruno Henrique famoso, né? Que agora, quem sabe, venha o Pedro Henrique e o Matheus Henrique aí pra gente ir. Tomara, né? Tomara, né? Se quiser. Tomara. Então, Deus abençoe aí esse novo tempo aí depois dessa pandemia. Tudo está voltando. Que Deus abençoe pra que tudo volte. Deus abençoe vocês ano que vem aí nos estudos, terminar esse estudo aí. Quem sabe, daqui a pouco a gente não faça mais um novo vídeo aí lá na frente de vocês, o primeiro contrato profissional. E contando um pouquinho da história de vocês aí. Obrigado por esse tempo aí. E podem, quiser aí, deixar um abraço aí pro pessoal que vai estar assistindo aí. Pede pra galera aí, os amigos, se inscrever no canal. Assina lá ali o sininho pra receber os vídeos. Dê a última mensagem de vocês aí. Então tá pra nós, foi um privilégio estar junto aí. Muito obrigado pelo convite. Pessoal que estiver assistindo, aí, dá um like aí no vídeo, segue o canal e coloca o sininho pra apoiar aí o trabalho bem feito. É um baita trabalho. Obrigado pelas palavras, tanto nós, quanto meu pai. Meu pai sempre fala muito do pessoal que ele conviveu, do pessoal que ele teve de amizade. Então pra nós, sempre foi um prazer conhecer essas pessoas que ele fala. Então muito obrigado pelo privilégio. Muito obrigado, foi um prazer aí participar de tudo. Um abração. E se venha mais, é. Quem sabe daqui a pouco, quem sabe daqui a pouco a gente faz um aí mesmo. Vai visitar e conhecer antes de voltar pra Indonésia. Se der tudo certo, a gente aparece aí, a gente faz um ao vivo aí. Um abração. Traga um casaco, que aqui é de lá. Um abração aí. Pode falar. Como tu falou ali, só terminar. É um sonho pra nós, né? Poder fazer um ali com o primeiro contrato, coisas assim. Pra nós, sempre foi um sonho, né? E ainda mais, se Deus quiser, né? Enfim, brigadão por tudo aí. Um abração e Deus abençoe. Abração. Deus abençoe. Valeu. E aí E aí Obrigado.